Opa, tudo bem? Você é programador e resolveu aprender React. Não sabe o React ainda? Eu vou te mostrar nesse vídeo tudo o que você precisa saber para começar, para fazer seu primeiro projeto em React. Vamos lá, deixa eu dividir a tela aqui. Supondo que você já tem Node.js, NPM e NPX instalados, se não você pesquisa aí no Google como é que instala, não tem muito segredo. NPX, Create React App e o nome da sua aplicação, o nome da pasta que ele vai criar. Então, no caso aqui, Pixel Art Editor. Então, eu vou dar Enter e vamos criar um editor de Pixel Art. Isso aqui vai criar uma pasta, vai entrar nessa pasta, vai instalar o React, todas as dependências ali, vai criar um template de aplicação para a gente, deixar prontinho para a gente começar a programar. Dois recados. O primeiro, se você não é programador, esse vídeo não é para você. Eu estou assumindo que você já sabe, JavaScript, lógica de programação, usar um terminal. Se você não entendeu nada até aqui, vai ficar pior. É melhor você procurar outra fonte aí para aprender a programar primeiro. Não é esse vídeo aqui que é o tema para você. Esse aqui é para programador que quer aprender o React do jeito mais rápido possível. Vou mostrar tudo o que precisa. Segundo recado. A Vise tem dois canais no YouTube. Esse aqui que você está assistindo e tem esse outro aqui, olha só. O canal nosso, que é o canal principal da Vise. Eu vou botar o link em algum lugar na tela aí. Está aparecendo aí para você em algum lugar o link. Lá é um canal que a gente fala de tecnologia, de desenvolvimento de software, mas voltado para negócios, do impacto disso no mundo, em como tocar um projeto de software e etc. Então esse canal é um canal que é para você, mas também é para o seu chefe, para o seu gerente, para o seu cliente, para a sua equipe. Compartilha com o pessoal aí para todo mundo saber. Outro recado. A gente vai fazer nesse canal um webinário. Um webinário ao vivo, dia 29 de fevereiro de 2024. Então se você está assistindo esse vídeo antes de 29 de fevereiro, dá tempo ainda. Se inscreve lá. Você vai poder participar do webinário. O tema do webinário é o Scrum está matando a agilidade. Então se você está trabalhando com o Scrum aí e tem dúvidas a respeito de você ter que fazer todos os rituais, parece que está pesado, a gente vai falar desse tema. Então um tema legal aí para você, para a sua equipe. O Scrum está matando a agilidade. Acompanha lá o canal de negócios da Vizy. Eu estou lá fazendo alguns vídeos. Nossa equipe está lá também. O pessoal está caprichando no conteúdo lá. Vai valer a pena para você. Beleza? Falei tudo o que eu tinha que falar e esse negócio não terminou de rodar ainda. Ele está instalando. Demora. Demora um pouquinho mesmo. Vai rodar o NPM, instalar as dependências. É assim mesmo. Tendo feito isso, a gente vai editar o código. Deixa eu abrir aqui e ver se a pasta de código já está... A pasta já está criada ali. Pixel Arc Editor. Vamos entrar nela. E está ali. Olha só. Ele já tem aqui um Node Modules e um Package Lock e um Package. Quer dizer, está instalando Nódulos do Mode. Nódulos do Mode. Bizarro isso. Nódulos do Node. Tem uma pasta Public que é onde você pode pôr arquivo estático. CSS, imagens, se você quiser e tal. Um arquivo Rhythmic que você pode editar. E a pasta SRC, que é a que nos interessa. Olha só. Ele terminou de instalar. Vou entrar aqui em Pixel Arc Editor e vou rodar NPM Start. Então, isso aqui vai levantar um servidor de desenvolvimento, compilar a aplicação e abrir para a gente. A aplicação está aqui nesses arquivos. Olha só. AppJS, AppCSS. Tem outras coisas aqui. Cara, nada disso importa para você começando. Não é difícil entender esse resto aí. Mas, se está começando agora, o que vai importar para a gente aqui é o AppJS e o AppCSS. Deixa eu abrir esses dois arquivos aqui. Então, está aqui o CSS. Está aqui o JS. Ele está compilando. Carregou aqui a aplicação. Então, esse código aqui é o código dessa aplicação que você está vendo aqui do lado. Legal? É JavaScript. É o JavaScript que você já conhece. Tem um truque, uma diferença no JavaScript aqui que você precisa saber. Que o React usa uma biblioteca chamada Babel que faz umas bruxarias de compilar a coisa, trazer de um lado para o outro, tornar a nossa vida mais fácil. E a única, assim, que vai te preocupar mesmo, está vendo esse HTML no meio do JavaScript aqui. Você pode estar olhando aqui, assustado, e falando, voltamos para o tempo do PHP. O que é esse negócio? O HTML aí no meio e tal. Isso aí é o seguinte, olha só. Isso aqui é JavaScript, cara. Essa é uma função JavaScript. Mas o compilador do Babel, ele procura pelo HTML aqui no meio. E ele escreve para você o código para gerar os elementos do DOM e retornar esses elementos para você. Então, isso aqui poupa um trabalho gigante. Eu vou apagar isso aqui tudo. E vamos começar do zero para você entender, olha só. Eu vou retornar só uma string aqui. Teste. Só salvei, não precisa da F5, nada. A aplicação recarrega sozinha. Está lá. Teste. Legal? Só string teste. Então, isso é JavaScript. É JavaScript puro. É o JavaScript que você conhece. Não se assuste. Mas se eu quiser escrever aqui, por exemplo, ah, quero colocar um H1. Desse jeito, tá? Olha o que vai acontecer ali. Está vendo? Porque é uma string, cara. Essa string está sendo retornada ali no meio de um elemento DOM e está sendo colocada como valor desse elemento. E isso é bom que seja assim. Questões de segurança e tudo mais. Então, se eu quisesse criar, de fato, um H1, eu ia ter que vir aqui e pegar o document, createElement, criar elementos do DOM. É um trabalho super maçante, né? Então, a única coisa que a Babel fez foi isso aqui, olha só. Ao invés de eu ter que criar um elemento do DOM e tudo mais, eu coloco ali entre parênteses o meu HTML e veja, ele é interpretado, virou HTML ali. E o React tem uma linguagem de templating que você pode usar aqui, por exemplo, vou criar uma variável aqui, olha só, vou criar com let mesmo. Então, para você ver que não tem bruxaria nenhuma aqui, então vamos lá. Let nota igual a 10. E aqui, nota, e aqui eu abro bigodes. Assim, tá? E o que eu pusei aqui dentro é JavaScript. Então, vamos botar aqui, nota. E tá lá, ó. Teste, nota 10. Legal? Tem JavaScript. Se eu vier aqui e fizer assim, olha só. Isso aqui, nota vezes nota. Teste, nota 100. Então, aqui dentro vai JavaScript. Beleza até aqui? Tudo bem, né? Então, vamos começar a construir a nossa aplicação. Nossa aplicação vai ter um div principal. Eu vou colocar isso tudo aqui, então. Dentro de um div, cuja classe, e aí aqui temos um vazamento da abstração, que é class eu não posso usar, porque isso aqui é JavaScript. Cara, e class é uma palavra reservada no JavaScript. Então, eu tenho que usar class name, onde for nome de classe aqui, tá? Então, class name vai ser app. Barra div. Criei um div chamado app. Só fazer isso já centralizou o negócio. Por quê? Porque o meu CSS tem aqui, ó. Um ponto app TextAlign Center. Eu vou apagar o resto desse CSS, pra não te confundir. A gente vai escrever do zero o nosso CSS também. A nossa aplicação vai ser um editor de pixel art. Então, primeira coisa, eu vou tirar esse nota daqui, não interessa e tal. E a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, eu vou criar um array Pixels. Nosso editor vai ter 8 por 8, tá? Então, vai ser pixel art pequenininha. Então, vai ser um array de 64. E vou preencher com uma cor. Vou começar com blue. É uma péssima cor inicial. Mas pra programar, pra gente ver se deu certo ou não. Ela funciona bem, tá? Então, aqui dentro, eu vou criar um div cujo class name é tela. É a minha tela de pintura. Ah, português misturado com inglês. Fica legal, né? Vamos assim. Vai ser meu Canva. Tem um import sobrando aqui. Eu não gosto de ficar vendo esse negócio. Isso aí. E aí, aqui dentro, lembra? Se eu abrir bigode, cara, abrir bigode, eu posso escrever JavaScript. Legal? Então, aqui o Copilot já me deu uma ajudinha aqui, ó. Pixels.map. Podia escrever um for também, mas é um map, cara. Muito mais fácil aqui, né? De escrever desse jeito. Legal? Então, Pixels.map, que vai me mandar aqui numa arrow function. E aqui ele mandou um return. Não vou nem pôr return. Vou pôr assim, ó. Aí vai sobrar um... Isso. Tá faltando um parênteses aqui, né? Parênteses do map. Isso. Agora tá certo. Quebrar a linha. Esse código desse jeito foi o Copilot. Não põe uma culpa em mim, não. Então, olha só. Eu tô pegando o array de pixels, que é um array JavaScript que eu criei. Tô mandando um map nele. Então, ele vai pegar cada um dos pixels e passar por essa função, passando aqui a cor e um índice, começando em zero, né? Zero, um, dois, três, tal. Até 63. Para cada função dessa eu vou retornar um div. Então, essa mágica que o Babel faz, que eu não preciso dar um return, create, element, nada disso. Só mando o div aqui mesmo. E esse div vai ter uma key, um class name e um style. E o style vai ter como background color pixel. Então, presta atenção nessa sintaxe, ela é importante, tá? Não é difícil, mas ela é importante. Você tem que ver aqui. Botei um atributo que é igual a abrir bigodes, o valor do atributo é JavaScript. Então, aqui eu vou fazer assim ainda, só. Pixel mais o index. Esse class name eu vou tirar, cara. Tá dentro do Canva, eu vou entender que é um pixel. Eu preciso desse class name. Style. Abrir bigodes. E aqui dentro, abrir bigodes de novo. Então, dentro do JavaScript, quando você abre bigode, você está fazendo o que? Criando um objeto. Então, o meu style vai ser um objeto de style que vai ter background color. Do mesmo jeito que quando você acessa um style no DOM, no JavaScript e tudo mais. Legal. Salvei. Não estou vendo nada aqui. Por quê? Porque eu tenho um monte de divs. Eu acho que deu certo. Deve ter um monte de div invisível ali. Só que eles têm zero pixels de altura, então não dá para ver. Então, vamos lá no app CSS. E vamos fazer assim, olha. Ponto Canva vai ter o idk de 320 pixels, height de 320 pixels, borda preta, o margin eu vou colocar em cima 20 pixels, só para ele não ficar colado. Então, eu vou colocar aqui oito colunas e oito linhas. E está lá. Tem o meu div com os pixels. Não dá para ver que os pixels estão separados. Se eu colocar um grid gap aqui, aí vai dar para ver. Aí dá para ver agora que são pixels separados. Não me interessa, na verdade, ver eles separados. Senão, deixa assim mesmo. Assim está ótimo. Legal? Então, está aí. Defini com base nas cores. Vou pegar alguns desses pixels aqui. Olha só. Por exemplo, o pixel 50. E vou pintar de vermelho e o pixel 51 também. Então, está ali. Tenho dois pixels vermelhos em algum lugar. Foram pintados de vermelho. Agora, eu quero fazer o seguinte. Quando o sujeito passar o mouse aqui, eu quero pintar de alguma cor. Então, eu vou criar uma variável aqui chamada cor. E vai ser red. Vou pintar de red. Vou pintar de outro. Vou pintar de green. E aí eu quero fazer. Quando ele passa o mouse, pinta dessa cor. Pinta de verde. Como é que eu faço isso? Então, vamos lá. Olha só. Vou pegar aqui e fazer on mouse move. E aí que tem um truque também que você tem que saber. Que é eventos no React. O nome do evento é o mesmo nome do evento no DOM. Então, se você já sabe JavaScript. Está fazendo uma aplicação com Vanilla e tal. É o mesmo nome de evento. A diferença é que no React, necessariamente, o nome tem que ser camel case. Então, os dois M's aqui tem que estar em maiúsculas. Mas é o mesmo nome de evento aqui. E aqui eu vou colocar bigodes. Porque eu vou passar uma função. Então, eu vou criar uma função aqui. chamada Paint. Que ela vai dar só console.log. Pintar. Ele até me sugeriu ali. Vamos abrir o console aqui já. Deixa aí o console aberto um pouco grande esse console. Aí, melhorou. Deixa grande por causa da galera que assiste no celular, né? Ah, aqui faltou colocar alguma coisa aqui no meio. Essa mensagem aqui é boniquinha, né, cara? Muito bom. Então. Eu vou passar para onMouseMove a função Paint. Então, se eu mover o mouse sobre algum desses elementos, olha lá. Ele está me dando console.log.pintar. Bom, eu queria saber qual é o pixel que está sendo tratado ali, para eu poder pintar esse pixel. Então, eu precisava dar um jeito de passar para lá, para Paint, o pixel. Como é que eu vou fazer isso, hein? Então, eu vou fazer assim, olha só. Aqui. Lembra. Está dentro de bigodes. É JavaScript. Então, eu posso criar aqui a minha própria arrow function. E aqui eu estou dentro desse map, que foi chamado aqui, está vendo? Então, aqui dentro, as variáveis do map, elas existem. Elas estão nesse escopo. Então, aqui eu tenho uma variável pixel e uma variável index, tá? Então, no mouseMove, aqui eu recebo um evento e eu vou chamar Paint, passando o evento e passando o index. Então, aqui, olha só. Eu vou fazer assim, o evento e o index. E na hora de dar console.log, vou dar console.log do evento e do index. Vamos ver o que está vindo. Passar o mouse. E olha lá. Está vendo o número aqui, ó? 49, 57. É o pixel no qual eu estou passando o mouse. Se eu passar no último aqui, vai dar 63, ó. 63. O primeiro vai ser zero. Zero. Esse aqui do canto é o 7. Assim por diante. E aqui eu tenho um objeto de evento. Olha aí. Que é um evento do DOM. O evento do DOM tem aqui, por exemplo, a propriedade button e buttons. Então, passar o mouse não é um evento de botão. É diferente de clique, né? Clique tem button. Qual botão você está clicando, então? Mas aqui eu tenho buttons. Que é quais botões eu estou ativando enquanto estou passando o mouse. Então, se eu clicar e arrastar. Então, aqui, olha. Abaixei o botão do mouse e vou arrastar aqui. Agora, se eu abrir aqui... Ah, mas eu tenho que tirar arrastando, né? Aí. Vamos lá. Vou abrir o último. E lá. Buttons, eu tenho um. Eu só quero que pinte se o cara estiver com o botão do mouse abaixado. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é assim, olha só. If ev.buttons igual a zero, return. Se não, eu vou fazer assim, olha só. Pixels index é igual a cor. Isso aqui deveria funcionar, mas não funciona. Mas calma. Eu vou te explicar já. Então, olha só. Se eu passar o mouse aqui, não está acontecendo nada. Se eu clicar, também não está acontecendo nada. Por quê? Porque esse objeto, esse div que está aqui, já foi construído com os divizinhos coloridos dentro dele. E aí, eu estou mudando os pixels. Quer ver? Eu vou dar um console log nos pixels para você ver. Então, vamos lá. Eu vou passar o mouse. E está vendo que tem vários pixels green aqui? Quer dizer, eu estou mudando os pixels. Eles estão mudando. Mas estão mudando só nesse array na memória. Isso não está reconstruindo a interface. Então, a interface não está reativa. E é para isso que o React serve. Para tornar a interface reativa. Como é que você faz isso? Toda variável que você for mudar e que vai ter impacto na tela, você precisa avisar o React disso. Então, você não vai usar uma variável simples. Você vai usar o que a gente chama de um state. Então, eu vou importar uma função do React aqui. Olha só. Import. UseStateFromReact. E aí, na hora de eu criar essa variável aqui, eu vou criar a variável e um setter para ela. setPixels, que é igual a useState do valor que eu estava querendo criar a princípio. Então, agora eu tenho a variável pixels. E eu também tenho uma função chamada setPixels. Deixa eu tirar esses dois vermelhos aqui. Não serve para nada. E eu tenho uma função setPixels, que é feita para eu atribuir o valor da variável pixels. Então, aqui, olha só. Dentro dessa função, eu vou criar uma newPixels, que é uma cópia de pixels. Pixels é uma constante imutável, reativa. Ok. E aí, eu vou alterar em newPixels a cor. E setPixels, newPixels. Então, tá lá. Ficou tudo azul, né? Porque eu tirei aqueles vermelhos de lá. Vou clicar aqui. Olha só. E conforme eu movo o mouse clicando, eu estou pintando. Beleza? Quer dizer, cada vez que eu estou passando aqui com o ponteiro do mouse, ele está executando essa função, que cria uma cópia do array de pixels, muda o pixel do índice em que eu estou passando e dá um setPixels. Quando eu dou setPixels, o React entende. Olha, isso é reativo. Mudou lá a variável. Reconstrói a tela. E aí, ele pega ali cada pixel e redesenha na tela ali. Cria novamente o elemento. Atualiza as propriedades. Eu posso tornar esse código um pouquinho mais performático fazendo o seguinte, olha só. Se pixels, opa. Index. Por igual a cor, return. Por quê? Porque na hora que eu estou passando o mouse aqui, pintando. Vamos recarregar para ele pintar de azul de novo. Na hora que eu estou passando o mouse aqui, pintando, até eu chegar no outro quadrado, eu estou passando o mouse várias vezes, né? E o trabalho de lidar com o DOM, de ir lá e mexer na cor e tal, apesar de ser o React que está fazendo, isso tem um custo de processamento e tal. Então, fazendo isso aqui, eu torno a aplicação mais leve, né? Melhor para quem estiver usando. Agora, eu queria fazer um seletor de cores. Vamos fazer um seletor de cores. Então, vamos fazer assim, olha só. Eu vou criar uma variável cores. O Copilot me deu uma sugestão aqui. Eu não gostei muito da sugestão, não. Eu vou botar mais cores. Red, green, blue, yellow. Black, white. Brown. Orange e purple. Essas são as cores que vai ter, né? Bom, aqui eu vou criar um outro div. Paleta. Vamos ver se o Copilot aqui me ajudou bem aqui. Cores.map. Para cada cor eu vou criar um give. Não vou criar um give, não. Vou criar um button. Esse button vai ter como key a cor mais o índice. Ele tem um class name. Não quero class name. Não preciso. Ele vai ter como style, como background color, a cor. E, olha aqui. Ele já atribuiu um click para mim, está vendo? Criou uma arrow function que faz o seguinte. Na hora que o cara clicar nesse botão, pega o valor de C, né? Que é a variável que está no map de cores aqui. E coloca na variável cor, que é essa variável que eu criei aqui fora. A variável da função app lá. Tendo feito isso... Apareceram botõezinhos ali. Vou clicar no botão laranja. E vejam que ele pintou de laranja em seguida de berg, né? Por quê? Porque quando ele executa essa função app aqui, ele redefine a cor. Lembra? Isso aqui é JavaScript puro. Então, eu poderia só pegar essa cor e colocar aqui fora. Desse jeito, tá? E aí, se eu vou aqui, vou clicar no vermelho aqui, por exemplo. E aí, se eu vou aqui, vou clicar no vermelho, por exemplo. E agora, eu estou pintando de vermelho. Vou clicar no amarelo. Estou pintando de amarelo, tá? Está bem ruim de usar o seletor de cores ali com os botões e tal, né? Minha ideia aqui não é ficar perdendo tempo, mas eu vou... Só colocar o nome da cor dentro do botão. Pronto. Agora ficou mais fácil de clicar na cor ali, tá? Definir a cor desse jeito, sabe? Colocar o... O... A variável fora aqui do... Da minha função app e tal. Não é, assim, exatamente uma boa prática. Eu fiz assim pra você ver que, de fato, Isso aqui é simplesmente JavaScript puro, tá? Você pode usar aí. Não tem muita dificuldade, não, em escrever código aqui. Mas, é claro, eu poderia vir aqui e fazer assim, olha só. Const cor... Vírgula sec cor é igual a useState reg. E aí, aqui eu chamaria sec cor. C. Então, tá vermelho, vou clicar no laranja, tá laranja. Vou clicar no amarelo, tá amarelo. Legal. Não tô usando nada fora, né? E tá tudo bem isoladinho aqui. Então, tudo que é reativo, tudo que vai impactar na tela ali, Você precisa criar dentro da sua função, usando o useState, pro React saber. Por que que eu não criei o cores usando o useState? Porque isso aqui é, de fato, constante. Essa lista de cores não vai mudar. Então, ela é sempre igual, ela é fixa. Não tem nada na aplicação que a altere. Eu poderia criar usando o useState? Poderia, cara. Eu ia estar gastando um pouquinho mais de memória e processamento à toa. Criar com o useState me permitiria, depois, criar uma entrada Pra que, se o usuário quiser, por exemplo, personalizar a paleta de cores ali, ele pode e tal. Mas, nesse caso aqui, eu achei desnecessário. E é fácil mudar depois, se for o caso. Beleza até aqui? Ó, cara, que legal construir uma aplicação totalmente reativa. Ela tem pouquíssimo código. Você vê aqui, né? Basicamente, escrevendo HTML aqui. E só um pouquinho de JavaScript já faz tudo que a gente tem que fazer. Eu acho bem legal essa ideia. O que mais você tem que saber? Componentes. A última coisa que eu quero te mostrar. Como é que eu pego isso aqui, essa paleta de cores, por exemplo, e transformo num componente? Então, eu vou criar um arquivo aqui chamado paleta.js. Dentro do paleta.js, eu vou criar uma função chamada paleta. A minha função paleta vai retornar test. Só isso. E esse módulo... Export... Default export paleta. Esse módulo exporta a função paleta. Então, aqui no app.js, eu vou lá no começo e import paleta. Prom paleta. Tendo feito isso, agora eu tenho uma tag. Uma tag paleta, olha. Que eu posso colocar ali. E... Export default. Eu fiz ao contrário. Mais uma chance pra mim. Então, tá lá. Apareceu o teste lá em cima, tá vendo? Porque agora ele tá lendo esse meu arquivo paleta.js. Eu posso pegar esse HTML aqui e colocar lá dentro da paleta? Posso. Mas aqui eu tenho alguns problemas. Esse HTML aqui, ele usa o array de cores, tá vendo? E ele também usa a função secCore. Então, eu preciso fazer com que o meu componente receba o array de cores. E receba uma função secCore. Mas não pode ser assim por conta de uma convenção do React. Aqui eu recebo, na verdade, um objeto. Ok? E aqui eu tô desestruturando o objeto aqui pra ter um array de cores e um secCore. Então, eu vou pegar esse código aqui. Vou lá no paleta JS. E vou retornar. Então, aqui na hora de chamar o paleta, eu vou passar cores, que é igual ao array de cores. Vamos quebrar a linha aqui, né? E secCore, que é igual à função secCore. Vou salvar esse cara aqui. Salvei. Então, ele arrancou a paleta e tá me retornando o teste, porque eu não salvei aquele outro arquivo ainda. Vou salvar o arquivo de paleta. E tá lá, minha paleta de cores. Vou tentar mudar a cor. Ok? Ficou marronzinho e tudo mais. Legal? Aqui eu poderia dar um nome que deixasse mais claro. Ok? OnChangeCore. OnChangeColor. OnChangeColor. Desse jeito. E aí, aqui, ao invés de passar secCore, eu vou passar OnChangeColor. Essa mudança pra quê? Só pra manter essa convenção de que eventos começam com On e um nome em CamelCase. Então, eu criei um componente chamado Paleta, que ele tem um evento OnChangeColor. Simplesmente é uma função, que eu passei o nome ali e tal. Mas veja como a convenção deixa isso bonito depois, né? Quem for usar a minha paleta de cores, ele sabe, cara, você passa aí cores pra paleta e ela tem um evento OnChangeColor que a sua função vai receber a cor. E é isso, tá resolvido. Vou criar um outro com o Canva aqui, só pra nossa aplicação ficar bonita mesmo, né? Então, Function Canva. Canva vai receber pixels e OnMouseMove. ExportDefaultCanva. E aqui a gente vai dar um Return. Não vou usar a sugestão do Copilot. Vou pegar o código daqui, olha só. Tá aí. Então, eu tenho pixels, eu tenho OnMouseMove, que vai chamar a função OnMouseMove. E aí, pra usar na minha aplicação aqui, eu faço Import Canva. Prom Canva. Canva. Pixels é igual a pixels, OnMouseMove é igual a pink. PixelsMap is not a function. Porque na hora de ler aqui, eu esqueci de desestruturar o objeto. Tem que fazer assim. Senão eu tô recebendo um objeto que contém pixels e um OnMouseMove nele. Tá aí. Tá feito. Tá funcionando a aplicação. Olha como fica legal o código. Você consegue ter uma boa compressão conceitual. Você tá olhando só pra aquele pedaço da aplicação. Lendo a lógica só do que aquilo ali faz. Então, funciona bastante bem aqui. Muito fácil de componentizar as coisas, de estruturar a sua aplicação. E, cara, você viu. É JavaScript. É JavaScript que você já sabia. Não tem novidade, assim, no JavaScript. React é uma biblioteca. Não é nem um framework. Tem frameworks com base no React. Então, por exemplo, você tá construindo aplicações web. Recomendo que você estude Next.js. É muito legal. Você vai construir aplicações pra celular. Recomendo que você estude React Native. Também é muito legal. Mas o fundamento é esse aqui que eu te mostrei. React. Gostou? Gostou, cara? Deixa no joinha aí pra gente saber que você gostou. Não gostou? Deixa um comentário. Fala aí. O que faltou? O que eu expliquei mal? O que deu errado? Feedback é ouro pra gente. Beleza? Valeu.